Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar o meu canto, eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. A câmera ainda tá gravando, tá, eu só desliguei. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte, o caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Eu quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Vou subir aqui no legal, a eu quero estar muito medinho. Eu quero crer na paz do futuro Eu quero ter o que dar o seu muro Quero meu filho pisando firme Cantando alto, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu vou ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Vamos voltar agora porque eu acho Não, vamos fazer mais Eu vou fazer o segundo truque Eu vou ter que sugerir Então eu também vou ter que sugerir Tira a força da mãe E meu irmão com um sorriso aberto Seguir chorar, quero estar por cá Não, mas eu não vou gravar aqui debaixo Eu vou até subir na aí, só que o meu pai Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Agora que cai dentro da igreja só não cai pra me pegar não Porque senão a polícia prende o teceu Eu só tô fazendo isso de gravação Venha comigo olhar os campos Cante comigo também eu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Agora pula Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Nossa, eu quero do jeito que você pulou da cabeça Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar